Fala seus lixos! Fala seus mal diagramado! Olha que momento, hein? Que momento! Já queria falar pro Helder, que é um grande prazer pra você estar aqui no canal. Ele me pediu aí, passou um mês pedindo pra gravar comigo. Verdade, SMS, Whatsapp, e-mail, mensagem no inbox do Twitter. Mandei foto do meu pênis pra ver se isso agradava o Thiago. Só aceitei depois dessa foto, inclusive. Aí teve a aceitação e agora estamos aqui, né, cara? Curtiu a foto ou não? Curti, curti. Quem participa do grupo do Apoia-se, né? Que esse canal só existe por causa do pessoal do Apoia-se, vai receber a foto aí da genitália do Helder. Pode me cobrar que eu vou mandar. Inclusive, já mandar um abraço aí pra quem foi o intermediador desse belo encontro, que foi o Sérgio Hoff. Então vai no canal dele lá também, que ele posta live todo dia. Então vá lá no canal dele. Eu falei que ia divulgar no vídeo passado, esqueci, mas tô divulgando nesse. É isso aí. Caso você não saiba quem é o Helder, provavelmente você sabe, é do canal Galãs Feios. Como é que... Só me explica rapidão antes da gente ir pro react aqui. Como é que começou a parada do canal? Porque vocês não começaram falando de política, era outra coisa, né? Qual era essa coisa? Então, na verdade, a gente fazia ali uma crítica, uma crítica sobre os galãs feios, da televisão, do cinema, do teatro, da música, do futebol, né? Porque sempre vendiam ali. Qualquer cara que aparecia, não atropelado, né? Um cara que não parecia o Tom York, que era meio derretido assim... Tem todos os dentes que tá na Globo, é galã. Todos os dentes que tá na Globo, é galã, cara. E aí a gente falou, pô, mas não é possível isso daí, né? Tinha uns caras que olhavam, não pode. E o canal era pra denunciar esse tipo de... Era pra denunciar esse tipo de golpe. Eu fiquei incomodado, pessoalmente, quando eu vi aquele irmão Simas, o Felipe... Todos eles, pra mim, não deviam estar ali. Eu também acho que nenhum deveria estar ali. Mas o Felipe, menos ainda, na capa da Capricho. Como assim, cara? Esses caras são galãs, né? Mas era um momento em que a gente podia se dar ao luxo de se indignar com isso. Por que o Felipe em cima está na capa da Capricho? Ah, vou dar aqui, né? Uma indignada. Hoje não, né, cara? Hoje a gente deixa até passar essas coisas que é tanta coisa mais importante pra se indignar. Qual era o problema do Felipe Neto? Era o crepúsculo. Olha o que a gente podia ter o gostinho de se reclamar de que é crepúsculo, pô. Tem que gravar um canal falando de crepúsculo. Agora não. É vídeo falando de criança coach, é de pastor doido, é isso aí. Não tem como fugir. E o que fez vocês virar a chave e falar, pô, vamos falar disso? Ah, foi meio natural, assim. Não foi, na verdade, de um dia pro outro. Até porque o que aconteceu foi, tipo, uma politização do entretenimento e o entretenimento da política também. A política ficou muito divertida. Não de uma forma positiva, porque o bolsonarismo é óbvio, né? Significa tudo isso que vocês estão vendo neste momento no Brasil. Mas, por outro lado, gera muita cena histérica de pessoas nas ruas e também o envolvimento de pessoas que você nunca imaginaria que poderia ser a política, como o Mário Frias, ligado? Um dia você já imaginou o Paulo Cintura abraçado com o presidente da república? Nunca, nunca, cara? Nunca? Aí eu falei, não, peraí, cara, dá pra juntar as duas coisas. Uma bola levantada aí pra gente lidar. Já gostava de política, já tinha trabalhado com política. Eu, o Bezzi, né? Eu trabalhei em secretaria, em partido. O Bezzi chegou aí pra campanha, mas não aguentou. Falei, vamos fazer, cara. Vamos juntar as duas coisas aí. Eu acho que vai dar certo. Fomos juntando. Daí, no começo, a galera começou a ficar meio brava, assim, né? Principalmente porque as primeiras piadas foram com o Sérgio Moro. Ah, então tá aí. Chamando ele de bator, editora. O elo foi esse, então. Vocês trabalhavam com galãs feios. E eu lembro que teve uma época que tinham as moçolhas aí do Brasil chamando o Sérgio Moro de galã. De galã, de galã. E a galera dessa. Aquela Vera... Vera Magalhães. Vera Magalhães mesmo. Porra, não pode nem ouvir falar o nome dele, que já se treme, já. Cara, grande enxadriça, né? Com a camisa preta que o André Aza adora. E foi uma jogada de enxadrista do juiz Sérgio Moro. Eu tenho a impressão que ele, todo dia, quando chega ali, né, do trabalho em Curitiba, ele põe aquele palito preto, a camisa preta, a gravata preta, que o André Aza adora. Tinha aquelas fotos, né, de baixo pra cima, assim, do Sérgio Moro, com o queixo quadrado. Achava que ele era gigantesco, né? É, aí você não viu o Sérgio Moro em movimento. E ele ficava calado também. Ele ficava calado, não ouvia a voz e nem movimento. Aí levaram o Sérgio Moro para o programa do Bial, e o Bial tem tipo 1,90m, né? O cara é grandão. Sérgio Moro do lado, cara, com um terno, parecendo um Mazaropi. E o pessoal reclamava muito quando vocês começaram a falar de política e tal? O pessoal achava muito saco? Tinha reclamação. Ai, fã de bandidos, mortadela, tá ganhando o quanto do PT. O PT tá te pagando. O Fidel Castro tá te pagando. Lerroanê. Lerroanê, tudo isso daí. Fala, cara, não, ó. Até gostaria, véi, que caísse um pouquinho ali na minha conta do PT. Quem dera, pô. De São Paulo, mas não tá caindo nada, cara. Até porque a gente ficou uns três anos trampando nisso aí sem receber nada, zero centavos, assim, tá ligado? Foi na raça e tendo outras coisas como fonte de renda. E aí tinha essas acusações. Mas, por outro lado, assim, saiu uma galera, mas entrou uma galera muito mais numerosa. Então foi até bastante benéfico, no fim das contas. Comigo aconteceu isso, quando eu fiz um vídeo do menino coach, aí depois fui falar sobre o outro menino conservador. Aí o pessoal, ó lá, tá se vendendo, já se vendendo. Tipo, mano, tô no meu segundo vídeo de tais que eu me vendi no primeiro. Não, cara. Caralho. É, o Lula compra mesmo. Compra mesmo. Tô aguardando aí, o Lula quiser entrar em contato aí pra me financiar, aí o Ursal quiser entrar em contato, pode falar comigo. Tô com a conta aí, precisando de dinheiro. Eu já sou contra a família, sou a favor da obrigatoriedade do aborto, não sou nem contra, é negócio de legalização não. É obrigatoriedade. E obrigatoriedade também. Pra salvar o planeta, é um projeto meu aí que eu tô levando pra frente. Eu sou favorável ao aborto tardio, até os 30 ou 40 anos. Sim, sim, não tem dessa não. Quero abortar meu filho, ele tem quantos anos? 16. Ele é bolsonarista, quero abortar. E aí o vídeo que eu separei de react aqui, porque no canal de vocês, vocês fazem vídeo pra caralho todo dia, o pessoal tá fazendo vídeo live de tudo quanto é vídeo que acontece, então nada que eu trouxesse aqui ia estar atualizado o suficiente. Então eu pensei, o que eu vou fazer? Eu já queria fazer um react desse tema, que era pra mostrar o início. Quando surgiu essa porra desse bolsonarismo, não foi porra, 2018. Tem um desatento aí que nem sabe. Sim. Acha que foi do nada. Não foi você jovem aí, burro que nasceu depois. Você tem que ficar sabendo que essa merda surgiu, porra, de... Foi ali pra 2014 que começou a brotar ali a sementinha. Sim, sim. Do que a gente tá vendo hoje. Então eu separei vários trechos aqui de entrevista dessa galera, que é pra vocês poderem ver como surgiu esse negócio. E aí o Helder vai fazer o react aqui, e aí no momento que eu quiser eu pauso o vídeo e pergunto mais coisa pra ele, porque o canal é meu, faço o que eu quiser. Agenda de shows, presta atenção. Estarei fazendo show nos próximos meses em Rio de Janeiro, Guarulhos, Floripa, Blumenau, Curitiba, São Paulo, Sorocaba, Belo Horizonte. E é só isso mesmo. São essas datas aí. Já tô marcando show aí na região aí do Nordeste e também no Paraná e suas adjacências. Então fica de olho na agenda e me segue no Instagram. Minha agenda e tudo que eu posto fica lá no Instagram. Não se esquece, o arroba é esse aqui, ó. Se você não me seguir, já tá em pecado. Começou bem, né? Começou bem com o cara com o adesivo do PSDB ali, a massa cheirosa. Sim, sim. Numa marcha contra isso aí provavelmente reclama de corrupção, com o adesivo do Aécio. Corrupção, é. Cara, adesivo do Aécio contra a corrupção é bastante incoerente. Bom, você quer protestar contra a fome, vai com o brote do Paulo Guedes. Sim. Mesma coisa. Olha, pra Santa Sé, é imoral votar em partidos como o PT. Infelizmente, já tive que pausar aqui. Esse Marcelo D2 padre, que porra é essa? Você é um padre, né? É. Ou não é? Não é o Alando Santos antes de começar a se alimentar melhor, esse aí? A depravação sexual, ela mata neurônios. Mas eu vou falar isso aqui, vai ter gente que fala assim, não, eu vou continuar tocando minha punheta mesmo e foda-se, entendeu? E aí, por exemplo, fumar faz mal. Eu espero que você não se masturbe, né? Porque você, eu fumando, eu não mato neurônio. Agora você, tocando punheta, você se fode. Entendeu? Eu morro inteligente, você morre burro. Companhia, mudança, mudança, fora a Dilma, fora a PT. Mas quem é crente, quem é crente, quem é crente, não tem ódio. Essa é clássica, hein? É impossível você não ter ódio no PT. O PT acabou com o Brasil. Essa aí virou, tentou as cães da tá, essa menina, não foi? Ah, é quem é crente aí? Essa menina, ela tem, eu vi, ela tentou as cães da tá, ela ficou grandona aí no Instagram em algum lugar. E é legal de ver o maluco ali com skate, um maluco com 38 anos na cara, com skate na mão, bicho. Ah, mas é tipo o meu sócio que faz vídeo com boné todo dia, 49 anos. O maluco de skate reclamando que o PT acabou com o Brasil. Acabou mesmo, né? Tu tava podendo andar de skate à noite, filha da puta. Pelo amor de Deus, não aguento mais essa corrupção, essa roubadeira. Eu tenho, não é medo, eu tenho crença que se o PT ganhar, a gente... Calvície aí é um negócio que pega muito esse pessoal, né? Você pode ver aí que todo mundo que vai dar entrevista é um pessoal que tá sofrendo com esse problema aí. A gente vai cada vez mais se aproximar da Venezuela. Eu vim aqui e eu acredito no país, eu acredito no Brasil, a gente precisa acabar com esse país. Um país não, a gente precisa acabar com a corrupção. É, eu acho que os desejos dele foram realizados. Conseguiu, meu amigo, conseguiu, viu? Conseguiu. Eu sei que não era a tua intenção inicial, mas esse ato falho acabou se concretizando. O Bolsonaro realizou seu sonho, acabou com o país. Isso, na época, não tinha nem rolado a eleição ainda. Isso é o que eu tô vendo aqui, era um... Tem algumas pessoas que falam assim, se eu soubesse o que aconteceu, o que aconteceu, eu teria votado no Aécio. É um negócio que me incomoda muito, é que nem... O pessoal fala muito isso pra mim, a culpa é de vocês que não votaram no Aécio em 2014. É, porque dava pra prever, né? É, dava pra prever que vocês iam votar num idiota como o Bolsonaro. Claro, a gente tinha bola de cristal pra saber. Dava pra saber. Agora a gente vai... Vamos? Hoje a gente vai ver como dava pra saber. O PT criou a pobreza, quem criou a miséria e a guerra de classes, foi o próprio PT. O PT criou a pobreza, né? Não tinha antes no Brasil, né? Tá dividindo o negro, tá dividindo o negro. Tomando a brecha, se divertindo. E a guerra entre o nordestino e o paulista, que é o que eles estão fazendo agora. Por isso também, quando eu tô sofrendo. Também, ele é negro, ele sabe disso. O pessoal fala assim, que por eu ser negro e ser de direito e apoiar a Aécio, que eu sou comprado pelos brantios do PSDB. Tu não é comprado, tu é só burro mesmo, é só isso. Não é comprado. Olha as ideias, caralho, bicho. Cara, e quando teve essa guerra aí dos nordestinos contra São Paulo, eu não vi. Eu não perdi, eu não perdi, cara. Eu não perdi que eu teria me listado no lado do nordeste já na hora. Na verdade, nessa época eu comecei até a me relacionar com uma baiana, que é minha esposa até hoje. Eu não tinha guerra, pelo menos eu não percebi. Uma parada que eu também, que eu fico muito puto com a esquerda. Quando o pessoal do sul quis se separar do Brasil... A gente não deixou, né? Isso foi, acho que foi um dos grandes erros que trouxe a gente pra cá. Não foi eu ter votado na Oeste nem nada. Não foi eu ter deixado o pessoal do sul ir embora. Tem negro, tem representante de comunidade, tem empresário, tem todo mundo, toda a sociedade pra representar. Olha aí, como tem uma sociedade representada aí. Pouco negro em qualquer lugar é porque o país foi colonizado por brancos. Temos um nível superior ao da oposição. Infelizmente hoje é situação. Nível superior. Ah, porra do cartazes maluco. Olha essa arte do nível superior. E ele escolhe a armação típica do Corninho Convicto, de óculos, né? É a armação do Deltan Dallagnol. Sim, exatamente. Até mesmo se o cara não quer, né? O universo conspira pra ele ser. Sim. É o do Ricardo Salles também. Também, é. Aquelas armações ali boas ali também. Os líderes do PT hoje estão na cadeia. E se os políticos do PSDB não estão na cadeia, ou porque eles são inocentes ou por incompetência do PT, que era oposição de não ter investigado corretamente. Tudo é culpa do PT, Brunacos. Tudo, tudo. Até o fato dos tucanos não terem sido presos, a culpa é do PT. Os caras foram presos no PT, essa porra aí. Não, os caras podiam até ser. Tem até chance de ser, cara. Mas, ó, o PT não quis... Você falou que exala uma aura NBL, não exala? Pra caralho, pra caralho. Todo jovem nesse lugar aqui parece que é do NBL. Brasil, fora PT! E eu vou salvar o meu Brasil sim, os dificultados, pela intervenção militar, ou pelo Aécio? Se aconteceu, no período militar, que houve excesso sim, não é tanto que o pessoal fala. Não houve ditadura militar. É, Tando, um choquezinho no saco, tirar umas munhas com alicate, colocar o cara no pau de arara. Espancar a grávida, que exagero. Subir com o corpo de jornalista, de... Não, pera. O pessoal de esquerda, tudo é... Ah, ditadura matou, porra, calma. Não, é, matou, matou, mas meu pai tá vivo, então. Quer dizer, não foi assim tanto, senão meu pai... Esse é o argumento que eu fico puto. Ah, porque a ditadura, não sei o que, na época do meu avô, meu avô não sofreu nada. Eu não tenho culpa, se seu avô era um bundão, um bosta, entendeu? Tem três fatores aí, né? Ou o avô era um bundão mesmo, ou o avô era simplesmente irrelevante, mesmo sendo comunista, ou o avô morava na casa do caralho, que ninguém se dava o trabalho de ir lá pegar ele e jogar no DOPS. No interior de Rondônia, você vai pegar o cara lá, pra quê? Deixa o cara, né, velho? Dá trabalho também, né? E policial não gosta de trabalhar tanto, assim. Era mais fácil pegar os caras ali do Rio, de São Paulo, que tava perto, era mais tranquilo. Os militares ficavam, sim, em cima de comunista, eles limparam a nossa pata. Eu acredito que você, de fato, não tenha muito conhecimento. Eu tenho 18 anos e eu não tenho liberdade de expressão, porque o PT tira todos os direitos. Tirou a liberdade de expressão, enquanto ela está gritando a todos os ventos, sem ninguém espancar ela, porque ela, porra, cara, é muita burrice. É muita burrice. Mas tirou a liberdade de expressão dela, em que lugar? Onde ela tá gritando por um jornal? Mas sabe o que significa tirou a minha liberdade de expressão? Porra, eu não posso nem fazer mais piada com preto, com gay? É, é isso aí. É isso aí pra eles. É aquela galera que, ó, porra, mas o mundo tá chato, né? Eles falam como se tivessem criado o Bolsa Família. Não, de forma alguma. Ele existiu desde o regime militar, né, que foi criado lá pela esposa, se não me engano, do Fernando Henrique Cardoso, e que veio sempre, só que se usava menos. Ah, tá, tá. Mas aí vai acontecer o quê? Pô, a pobreza antes do PT era muito menor, né? Era muito menor. Ou o pobre tinha mais vergonha na cara e não pegava também. Pobre nessa época aí era humilde. Eu prefiro puxar carroça do que pegar a Bolsa Família. Pobre era humilde. Eu tô aqui com os problemas de locomoção, mas puxo carroça pra não pegar a Bolsa Família. Nessa época... Dona Ruth que criou isso na época da ditadura. Manja tudo história, hein? Com certeza isso aí é queria do Brasil Paralelo. No momento não resolveria grandes coisas, mas a gente pelo menos lavaria a alma de tirar essa bandida do governo. Um milhão de pedras, só tem que assinar. Mas o Brasil tem que ser... Sabe o que me deixa feliz às vezes quando eu vejo essas paradas antigas, e vejo esses velhos aí? É porque certeza que a maioria desses velhos a Covid levou. É, sim. Porque foi o presidente que eles botou, levou todo mundo aí. E por isso até que o partido do Bolsonaro não deu certo, né? Ele contava muito com a terceira idade, só que ao mesmo tempo, né? Ele levou todo mundo à morte. Pra moldar o nosso discurso aqui, a gente foi... Olha aí, olha aí. ...távamos a cada tipo de pessoa, o que elas queriam. E aí a gente fazia uma comparação principalmente entre combate à corrupção e o impeachment em si. A maioria das pessoas quer o impeachment. Ficalizando. Olha o animal comunista aí, ó. É, cara. O que já o tema era assumir, tudo bem? Não. Mas não o impeachment vai acontecer isso. Nós queremos os militares. O que é? O que é? O que é os militares? Olha, eu tinha visto isso. Olha isso aqui. Maria Isabel Fleury. Viúva do delegado Fleury, pra quem não sabe. É lógico, né, pô, que ela tá com saudade, né, pô? Precisa uma intervenção militar, a gente não impara. É proibido falar isso? É proibido? Então pronto. Nós temos também os legais de tirar a Dilma do poder. Provas... Cara desses malucos de bicheiro, maluco. Que incrível. Olha a cara desse pessoal, é tudo cara de bandido. Esse cara aí, velho. Não sei se ele é bicheiro porque a gente tá em São Paulo, né? Não dá pra gravar. Com certeza, mano, dono de concessionária de veículo que vende uns carros ali com chassi empenado. Sim. Tem muita cara, né? Tem pra caralho. Tem uma cara ali que... Esse PM que vende arma raspada. Sim. Mais do que se quiserem. Eu também frequentei a época da ditadura, eu sou da época da ditadura, eu também lutei por um país naquela época e eu não acredito na luta naquela época. Improvável, improvável. Eu não era uma filhinha de papai rebelde que gostava de se mostrar, de aparecer. Eu lutei na época, eu lutei. Você luteu pelo movimento? Eu lutei pelo movimento de um país. Eu lutei pelo botox na tua cara, foi isso aí que luteu. Lutou. Lutou indo o quê? No show do RPM? Não dá, cara, não bate a idade, filha. É, você ia no circo voador ver o RPM, o Cazuza, o Léo e o Jair. Isso aqui não aguenta tortura, não, pô. A mulher dessa aqui não aguenta choque no Manila, igual a Dilma, não, pô. Tu é duro, né? Inclusive, tá com o farol acesa. É, é verdade. Com o direito de falar o que queria, de ir e vir, de... Contra a política que a gente tinha na época, agora... Mas ela não era um grupo estudantil, algum movimento de... Parfesia, parfesia. Qual? Ah, 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 chamando. Qual é o movimento que ele desiste? Mas é qual? Qual é o movimento que ele desiste? Porra, então tu lutou do lado dos militares, né, Maria? Aí o Sessão explicou o lado que tu lutou também, né? Movimento é sexy. Aí é fã. Eu vou vir aqui manifestar o meu descontentamento, apesar de não ser a favor do impeachment. A PM tá sendo violenta por causa da própria população. A população tá ficando contra a PM. Você vê que morre um ladrão, o pessoal quer tacar fogo no ônibus. Tem que tirar o PT. Tem que tirar o PT. Tem que tirar o PT. Chega de roubo. Chega, muito roubo. E depois a gente tem que ficar dando lugar pra esses idosos que tá muito bem pra ficar andando em marcha a favor de impeachment, pelo amor de Deus. Destruiu, com a categoria idoso, o bolsonarismo, velho. Sim. Destruiu demais. A galera perdeu o respeito de forma generalizada, né, pelo idoso, cara. Desculpa se você é um idoso consciente. Tem no Aécio, não porque eu achava que ele era honesto, mas pra dominar a Dilma, contra o PT. O diabo é melhor que a Dilma. Se a gente vai ficar socialista igual a Venezuela, você vai ter uma faixa de ônibus. Com uma ciclovia, não vai ter carro aqui. Bom argumento pra tirar a Dilma, né, até porque a Dilma era prefeita de São Paulo, né, na época. É, exatamente. A ciclovia, né, mano? Tem que tirar o presidente que a ciclovia tá foda. Tá foda. Faz muito sentido. Olha o naipe da galera, as roupinhas dessa galera. 50 tons de branco, né? Nossa. E também muito tom de colorama, colorama loiro odonto. Todas as escalas de loiro estragada a gente tem aí. E calvície também. A gente vai ver aqui uns quatro tipos avançados diferentes aqui, só nessa imagem. É. A calvície do mano de amarelo ali é bem peculiar, né? É, é. É uma calvície e a não aceitação tá braba. É, é. E aí quase se raspar é a mesma calvície do Alckmin. A gente só não aceita. Sim. Calvície do Alckmin é essa aqui. Ah, é verdade. Todas as calvícies estão representadas aqui. Olha aí, olha aí. Quem tava? Ricardo Salles. Paga imposto que trabalha. Eu só perdoe a bucana e tenho orgulho de nunca ter votado no PT. Eu não preciso de cesta básica, eu preciso de cesta de café da manhã com o viúvo Cricô. Mais classe média. Tá vendo aí? Eu também gostaria. Tá vendo aí? A galera que lutou contra e que destruiu o país pra deixar do jeito que tá era esse pessoal aqui. É. E tinha a própria preocupação deles de tomar vinho caro em casa, tá ligado? Mas eu queria essa cesta, eu queria também, cara. Pelo menos eu posso estar errado historicamente nos fatos que eu não vou lembrar. Mas quando aprovaram aquela PEC lá das empregadas domésticas, em que ano foi aquilo? 2012, se eu não lembro. Cara, eu acho que aquilo ali foi o ponto de dedo no cu dessa galera. Ah, foi, cara. Foi isso. Tinha as capas da veja. É. Você vai fazer o seu serviço de casa que lá deixava louco. O cara tem que lavar o prato. Eu vou ter que lavar meu prato? Que país é esse? Não vou ter aquela pessoa que é praticamente da família aqui dentro. Da família. Que nós estamos escravizando aqui há 20 anos. Pô. É da família, cara. Isso aí com certeza desencadeou aí o ódio da classe média. O que é elite pra você? Esse conceito de elite vai ter que começar a ser mudado. Mudado assim, ele quer entrar na elite e a força. Ele quer entrar a força ou fazer que ninguém consiga chegar lá também, né? Também pode ser, né? Às vezes é isso, né? Ou repassar o teto da elite, né? Tem esse negócio aí de vocês pobres querem estar em aeroporto. Que é preço do pessoal classe média. Eles achavam muito rico pra caralho. Muito, muito. Porque eles pegavam avião. Não é rapadura. É chandon. Você acha justo eu trabalhar e o cara que não trabalha tem a mesma construção social que eu? Acho, troca. Eu acho que oportunidade de emprego todo mundo tem. Eu botava no Maluf. Eu morava em Gienópolis. Maluf, rouba, mas faz. A galera protesta também pelo que atinge. Então... É um argumento muito forte, cara. Tá até mudando a minha opinião. Ai, cara. Isso aqui me deixa puto. Caralho. Isso me deixa... Nada me deixa mais puto do que o pessoal batendo palma pra PM, tirando foto com PM. Puta merda. Como isso me deixa puto, velho? Eu lembro de um cara que uma vez falou... Não. Eu moro na Vila Nova Leopoldina. Lá, PM. Eu dou bom dia, cara. Não sei do que vocês estão falando aqui, PM. Chega barbarizando. Estou reclamando de PM. Você é muito branco pra entender isso. Agora estou na minha hora. É meu hino. É meu hino. Boa tarde. Estamos fazendo uma baixa assinada em defesa da família como Deus fez. Um homem é uma mulher. Que porra é essa? Que isso, Malu? É o último adolescente virgem de São Paulo, cara. Olha, as Maluca é o escoteiro da virgindade aqui, os Maluca. Que isso, velho. É, eu também não sei. Meu nome é Daniel Martins. Tenho 28 anos. Coordeno a ação jovem do... Uma calvície. Uma calvície precoce, né? Aqui tem representante em outras cidades. A gente está vendo essa manifestação. Os cabelos querem ficar numa pessoa dessa. O cara defendendo família tradicional. Porra, tu dessa idade os cabelos querem embora mesmo. Integralista em 2014. Não, velho. Aqui em defesa do Brasil. A grande maioria das famílias... Olha, olha essa carne aqui de quem nunca tocou num ser humano do sexo oposto. Ou até do mesmo sexo. Nunca tocou em nada, né? Nunca tocou... É, exatamente. Talvez nem no próprio pênis, para ser autoestimulado. Para chegar nesse nível aqui, está tocando gaita de fólio. Sim. O contato simulado mais sexual que eles têm é chupar a gaita de fólio. É, exatamente isso. É verdade. Aí o outro já está segurando uma arte aí. Tudo que eles puderam chupar... É meio fálico, né? Tudo que for meio fálico significa ali um substituto do que eles nunca vão ter. E isso, na manifestação, isso aqui já é uma manifestação já para o impeachment da Dilma, 2016. Olha a galera que estava envolvida nessa merda aí. Cara, eu mesmo se eu fosse totalmente não soubesse de nada, de política. Se eu chego num ambiente, se eu vou a favor do impeachment, eu chego lá. Se eu vejo isso aqui, eu viro de esquerda na hora. É, então... Eu falo, eu não vou ficar no mesmo lugar que os caras que estão tocando gaita de fólio, pedindo porra, e disso aqui. Pelo amor de Deus. Mas você chega num lugar, tem um gordinho tocando gaita de fólio, tem um Paulinho Colgos, as vés estéricas daquela ali, você fala, ó, eu não tenho consciência política, mas acho que esse aqui não é meu lugar. Sim, 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 sim. Nós vemos também uma destruição sistemática da família, como Deus a fez, e uma série de outras coisas. E, portanto, nós estamos aqui fazendo, apoiando... Então, assim, já destrói o argumento dele, né? E como assim, família de Deus criou, maluco? Deus criou Adão e Eva, dois filhos, e rolou um incesto fodido aí. Essa família, esse, porra, tá de sacanagem. É, o mais próximo disso é a família real, né? Que eles continuam transando e interprime-se. Sim. Ordeire pacificamente, protestam contra essa situação. Olha aí, aí depois, quando é uma feminista, os caras ficam putos, né? Mas olha aí. Tem um milagre ela ter virado deputada. Eu acho que não, essa era pela dona das manifestações, Juizem. Conheci, morava lá em Moema, lá, cara. A gente foi fazer um ensaio. Ah, esse Juizem é aquele povo que se pintou de verde e a boneca apareceu no... No TV Fama. Foi, é essa a mina aqui? É, essa a mina aí, mano. Ah, boa fé. Era por mim a bandeira do Brasil, nesses quatro anos, devia ser aquela foto dela. Acaba mostrando a boneca. Sim, no meio, né? Ele ali pra mim é que representa o Brasil, de 2018 pra frente. É, a famosa covê. É. Nós vamos mudar o Brasil! Hoje nós vamos mudar! Nós vamos mudar! Olha o Zé Gabranha, olha o Zé Gabranha. Cara, os tiosão a favor da família aí, vai se acabar na mão a noite. Puta merda. Zé Gabranha salivando aí, ó. Olha o camarote. Olha aí, a população brasileira bem representada aí. É. É mais foto com o PM, porra, fico puto, velho. Anderson, 17 anos. Felipe Lima, 17 anos. Sou Enzo, tenho 16 anos, sou contra o retrocesso no nosso país. Enzo. Já não devia ter dado a tua opinião já. Se chama Enzo. Puta merda. A gente tem que acabar com essa conclusão, tirar a Dilma, tirar o PT. Não, esse é o primeiro contexto da gente. Já se anjo. É. É a primeira vez que os três aí passaram de forma segura perto de um PM, né? É, e olha isso aqui. Eles são os alvos preferenciais dos PMs, inclusive no Jardim Ângela, cara. Sim. E viu o que ele acabou de falar? Que é de esquerda. Sou de esquerda, poxa. Oi? De esquerda. Sou de esquerda. 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 Ah, porra, tinha isso em 2013, 2014 também. Cara, é um emburrecimento, eu não lembrava disso, que tinha esse pessoal doido. Tinha umas coisinhas, tinha umas coisas assim. E a direita representa a classe trabalhadora e a direita representa a burguesia. Sim. E baixa de burguesia. Desde os séculos passados nós temos que aturar eles. Nós não temos que ser submissos à burguesia. Somos de esquerda e estamos à luta pelo proletariado. Mas por que você tá aí, meu amigo? Não dá pra entender. Eu sou contra a burguesia. Deixa eu tirar a dívida e quero botar o Aécio. Não dá pra entender por que você está com a burguesia aí. Sim, sim. Porra, véi. Decepcionante, hein? Esquerda, né? Mas na verdade, o que caracteriza o governo da Dilma Busset é a direita. O governo estireiro. O Aécio Neves, ele vem pra quebrar esses paradigmas. Eu acho que ele tem a capacidade de julgar as coisas. É, tô confuso. Eu sou a favor de uma reforma política severa. Sei que é difícil isso acontecer. Tem que reformar tua maquiagem. Que porra de maquiagem é? Maquiagem patriótica. É, verdade. É, não deu pra entender o outro também. Quando você pensa, opa, o cara de esquerda. Tem que tirar de uma por o Aécio. Eu sou gerente comercial. Meu nome é Danilo Lateri. Eu tenho 28 anos. Tô cumprimentando os policiais militares pela participação no movimento. Porque a polícia militar entende que o movimento é... O olhar de doido. Esse pessoal não tem um olhar de maluco. Eu percebo pelo olho, assim, cara, mas tem que ter um olhar de doido esse maluco. O melhor é, eu sou gerente comercial, aí vai ver. É o maluco dando ordem entre espião em loja do Braz. Sim, sim, sim. É pacífico que o movimento é a favor da democracia e não tá intervindo de forma negativa no movimento. Inclusive está apoiando o movimento. Eu acredito que nós precisamos de uma reforma política e a intervenção militar talvez seja uma das formas a conquistar isso. Eu sou a Fernanda, eu tenho 17 anos. Eu trabalho no escritório. Olha o olharzinho de doido aí. Eu falo pra tudo. Olha, observa no olhar. Tu viu o olhar de maluco desse pessoal, pô. Eu vim aqui hoje pra um país melhor, porque eu sou o futuro e eu preciso que o país melhore. Que fudeu, hein? Fudeu esse o futuro. Isso explica muita coisa, porque nós estamos aqui. Olha quem era o futuro aqui. É o futuro. A gente tá vendo o futuro aí. Olha que a gente virou. Você é a favor do impeachment da Dilma? Olha o cara do toque mó calor, velho. Porque essa boina aí... Porque o país tá ruim com ela no governo e a gente precisa de um país melhor. A gente precisa de melhora. Eu sou o futuro e eu preciso reivindicar isso. E ela saindo, quem que você acha que entra? Como você acha que seria uma boa opção pra substituir ela? Ai, pergunta difícil essa, porque... Eu não conheço ninguém além dela. Tá fazendo o que então? Porra, meu Deus do céu, velho. Não votei ainda, né? Nunca votei pra presidente. Não conheço muito sobre presidência. Não conheço. Sei que tá ruim assim. Não sei quem... Não tenho conhecimento de quem... Fernanda, você já foi em outros protestos antes? Não, é o meu primeiro. Primeiro? Primeiro. Você se considera de direita ou de esquerda? De direita. De direita? Sim. Por quê? Ah! Perfeitíssimo! Peraí! Mãe, vem cá! Mãe, vem cá! Chamou uma barata. Mãe, vem cá! Mãe, vem cá! E aqui no fundo dá pra ver que o PM tirando foto com o maluco com a lata de cerveja. Na favela é uma cena que você nunca vai ver. É o PM tirando foto com o bêbado. Nunca! Nunca! Imagina! Chamou a mãe. Chamou a mãe pra explicar pra ela lá. De direita porque eu sou... Burra! ... contra o governo, né? Isso, né? O atual é de esquerda, né? A mãe é de gênio também. Ó senhor, não podemos mais deixá-lo. Faz parte? Ah, esse eu conheço, cara. Outro tipo de calvície também, né? Isso eu não tinha visto. Estou até surpreso com esse aqui. Então é isso aí. Quer deixar algumas palavras finais aí pras pessoas? Alguma coisa? Quer falar alguma coisa? Algum recado? Inscrevam lá no meu canal, né? Galãs Feios, quem ainda não viu Galãs Feios. Porque tu tá precisando, né? Tá com 450 mil inscritos, tá precisando, né? Estamos com quase 700, mano. Com 700? No YouTube, sim. Caralho, então eu olhei em outro lugar que eu olhei 400 e pouco? Não. Tá porra, né? Então não se inscreve porraninho não, doido. Não, se inscreve sim, porra. Escreve aí quem veio da Galãs pra cá. Se inscreve no Thiago também. Isso, isso, isso. Escreve quem fez a ponte aqui pra nós, que é o Sérgio Hoff. Isso, Sérgio. Não se esquecem, tá? Vou botar o nome dele aqui. O link do canal dele tá na descrição do vídeo. É, e se inscreve daqueles canal merda lá que vocês curtiam quando vocês iam nessas porra aí. Diego Roques, Mamãe Falei, Nando Moura. Para com essas ideias aí. Tudo errado, mano. Até porque agora vai tá feio, mano. Vocês vão sair do governo. Não vai ter nem popularidade pra seguir esses trouxas. Tem que tá do lado aí de quem ganhar. Então é isso, Sérgio. Acabou o vídeo aqui por hoje. Espero que você tenha gostado. Se não gostou também, não tô nem aí. Não tô fazendo vídeo pra você. Tô fazendo vídeo pra mim. Não se esquece de se inscrever no canal. Se inscreve no canal deles também, né? Porque tá precisando, né? Porra, 750 mil. Curte o vídeo e manda pras pessoas que você conhece. Obriga sua avó aí que tá com uma mobilidade fraca. Obriga ela assistir o vídeo. Se inscreve lá no celular da tua mãe lá. Que ela tá inscrita no canal do Siqueira Júnior. Ela vai lá pra ver o vídeo dele. Pá! Vai ver meu vídeo aqui. Também vai ficar puta. Nada deixa uma família mais unida que uma discussão. E ficar dando play nesse tipo de vídeo também. Pra contaminar o algoritmo do YouTube dela, cara. Sim, sim, sim. Importante isso aí. Porra, agradecer aí por ter vindo. Na moral mesmo. Obrigado. Eu falei no início que ele chamou, mas na verdade eu mandei mensagens. Respondeu na primeira vez, né? Pessoa humilde, muito difícil de achar. Pessoas humildes hoje. Principalmente com um canal com 750 mil inscritos. Eu quando chegar em 150 mil não falo com mais ninguém. Falo com vocês. Com certeza, né cara. Imagina 750 mil. Então muito obrigado por ter vindo aí. Já chama o seu mano lá, o Marco, pra colar aí também. Sim, demorou. E é isso aí. Até a próxima. Até a próxima. Até a próxima. Até a próxima. Obrigado.